Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Eu me chamo Angélica e sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos lá! O que mais odeio em você? Eu odeio as minhas celulites, eu não gosto nem de pensar nelas. Meu peso, 74 quilos. Terceira pergunta, se pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Eu iria no Caribe, um lugar maravilhoso, porque eu queria mergulhar naquelas águas cristalinas que lá tem. Então, esse é meu desejo. Eu não vou morrer sem Jesus. Então, quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Uma hora, apenas uma hora. Às vezes passa 20, 15 minutos por ano, a maioria é uma hora. Último lugar que você estava? Eu estava na minha sala assistindo TV. Comida favorita? Escondidinho de frango. Que delícia. Quem gostar de escondidinho de frango, deixe lá nos comentários. Décima pergunta. Qual a comida que você não come de jeito nenhum? Gente, eu não consigo comer comida crua. Não dá, não dá mesmo. Música do momento? Guia-me, Daniela Araújo. E esse alguém sou eu. Não me diga adeus. Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Tá bom, chega, né? Então, vamos lá. Eu me empolgo. Vivo perdendo. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisinha. Eu não perco as coisas. É muito difícil eu perder. Muito difícil mesmo. Eu lembro que da última vez eu perdi... Eu acho que foi minha chave. Mas eu tenho o quê? Cinco anos atrás. É, nisso eu sou boa. Eu não consigo perder as coisas. Eu sou bem atenta a essas coisinhas. Uma frase. Apaixone-se por si mesmo todos os dias. Você tem que se amar, você tem que se gostar, se venerar. Último show que você foi? Fernandinho. Amei, maravilhoso. Tudo de bom. Gritei pra caramba. Dei glória. Foi muito show. Vamos lá. Última mensagem no Whats. Foi com o meu love. É, com o meu amor. Gente, a última vez que eu me estressei... Faz dois anos e dois meses atrás. Foi quando eu estava grávida. E a minha gestação toda foi eu vomitando. Vomitei muito. Isso me deixava muito estressada mesmo. Tira um selfie e mostra pra cama. Eu estou gravando com o meu celular. Não tem como eu fazer isso no momento. Vou ficar devendo pra vocês, tá? O que é feio, mas você acha bonito? Eu não entendi muito essa pergunta, né? Eu não vou nem responder. Não sei. O que é feio, mas você acha bonito? Isso não. Uma foto do seu Instagram. Não tem como mostrar. Meu celular tá aí, ó. Vou ficar devendo, hein? Vou ficar devendo. Eu estou feliz. Uhul! Eu sou luz. Vigésima quarta pergunta. Eu quero conquistar coisas grandes. Quem não quer, né? Conquistar coisas grandes. Vigésima quinta. Ser amigo é? Ser amigo é? Antes de tudo, saber lidar com a verdade. É muito forte isso. Saber lidar com a verdade. Às vezes os amigos não conseguem entender isso. Mas tem que entender. Quando você morrer? Quando eu morrer, eu estarei em um lugar melhor. Vigésima sétima. Um livro. A Bíblia é o meu favorito. Vigésima oitava. Um filme. Quarto de guerra. Esse filme me marcou muito. E eu recomendo pra vocês assistirem, tá? Eu queria ser uma formiga para... Eu queria ser uma formiga para comer todos os doces. E aparecer gordão. Ai, ai. Enfim. Número 31. Calça ou vestido? Vestido. Também gosto de calça. Eu uso bastante. Mas vestido eu gosto mais. Gosto bastante. Pergunta número 32. O que te faz feliz na TPM? Gente. O que me faz feliz na TPM? É passear. E comer muito chocolate meio amargo. Ai. E ao leite também. Eu gosto. 33. Seja feliz ou triste. Pergunta número 34. Queria ser rica. Rica. Gostaria de ser rica. Eu ajudaria muitas pessoas. E facilitaria muito a minha vida. Pergunta número 36. Se eu fosse homem. Gente. Sério. Se eu fosse homem. Eu não teria com o que se preocupar de se arrumar. De ficar horas ali no espelho. Se maquiando. Se ajeitando. É. O homem é tão fácil. Só colocou a roupa e troca. Pergunta número 37. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Aposto no Paulo. Pergunta número 38. Cerveja é ruim, gente. É. E faz mal à saúde. Pergunta número 39. Na noite passada. Gente. Na noite passada eu comi pizza. Hum. De calabrisa ainda. Pergunta número 39. 39 não. 40. Poderia ficar horas tocando violão. Ai, meu hobby. Meu hobby. Mas eu já tô um tempo sem tocar, sabe? Já tô um tempinho sem tocar. Até minhas unhas estão grandes. Não vou mostrar não, porque tá sem fazer. Mas eu gosto muito de tocar violão. Violão. É. Uma careta. Uma música com a palavra amor. Nosso amor é lindo. É lindo quando você vem me dizer. Semana dos namorados. Que haja o que houver amor. Tem poder pra vencer. 42. Seu lema. Meu alvo é Cristo. Número 43. Morre de medo de cobra, gente. Eu tenho pavor de cobra. Gente, seriedade. Eu tenho até nervoso de... Como é que se diz o nome daquilo, meu pai? É... Ninhoca? Eca, meu Deus. Ai! Que nervoso que me dá. Eu daria tudo por Cristo. Daria. Ele morreu por mim. Eu daria sim. Número 45. Um defeito. Gente, meu defeito é ser um pouquinho nervosa. Eu, às vezes, eu sou bem nervosinha, às vezes. E, às vezes, até eu me estresso comigo mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Sua qualidade. Eu tenho caráter. Número 47. Uma blogueira que você admira. E três qualidades dela. Eu admiro muito a Vandressa Ribeiro. E as qualidades é... Ela é verdadeira, simpática e muito humilde. 48. Que horas são? Número 49. Cinco perguntas com a palavra V. Vitória, valorização, violão, vela, vela e... Falta mais um. Vestido. Pronto. Pergunta número 50. E última pergunta. Indique cinco pessoas para essa... Cá é Cris Oliveira. Também faz vídeos legais. A... Vou indicar a Laís Dias. Faz tutorial de make e a Rasa também. A próxima pessoa é a Ana Carla Campos. Ana Carla Campos é uma menininha linda. Que eu comecei a seguir faz pouco tempo. E eu tô amando os vídeos dela. Espero que vocês gostem também. Vai lá, dá um pulinho lá, tá? Do miscelânea do Guto. E, gente, eu queria... É... Agradecer... A Thay por ter me desafiado. Thay Costa por ter me desafiado a fazer essa tag. Espero que vocês dêem um pulinho lá no canal dela. Se inscreva. Os vídeos dela é... Da hora. É super legal. Ela arrasa. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.